A ver... Como é que é que ele é? Eu também estou a finalizar mais um card que isto... Porque todos os FPS para baixo estão... Chiqueta e tal... Deves querer comparar aqui... Mas a primeira coisa é que vamos afirmar aqui... Enfim... Estás passando isso a tua coisa... E ai mira aqui isto... E ai... Também estou a ver... Eu só estou a ver a cena nos controles... 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 Coisa que a gente já está vendo bem a ver... Eu venho, deixa eu estar também... Eu não ia... Eu não aguardo a tempo para disparar... Então... Muito boa... Ah... Uma grande merda mesmo... Uma grande merda... É pá... Não um... Uma grande merda... É japonesa... Pelo que eu já estive a ver... É... 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 Tiras a bala ou metes a bala? Tiras a bala ou metes a bala? Iii... Não gosto nada... Pô... Eu esqueci... Eu tenho que pegar ela... Eu esqueci... Agora não... Eu não consigo... Pô... Estás aí dentro... Umas armas... Mas ele... Não... Cô até... Umas armas... Umas armas... 3 slow motions de seguida Eu também fui, por acaso ao fundo Mas vocês aumentaram isso Ok Tenho aquilo no máximo que dá Ok, agora sim 3 slow motions Eu tinha ensinado na liga Por acaso gosto de pé dessa parte Mas depois não se torna chato Não Não, eu curto bem a ver E se tiveres a jogar em single player Isso vai mesmo até vir os osso e isso tudo Isso é que é brutal da campanha Não dá, dá Em qual partido? Mas não é em qual partido Não sei, não sei 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 Eu não sei se é só tu que apanhas ou... Não, não dá para trás. Mas está onde? Lá para trás. Naquela rua onde a gente veio. Em vez de cortares logo pelo caminho normal a uma casinha antes. Parei a falar com vocês. É mais fácil. Isso, estão indo bem. É aí dentro, merda. Estou aí dentro. Aqui, aqui, aqui. Onde eu estou? Dentro desta casa. Onde eu estava? Wait, não. Não é nesta. É nesta. Estava aqui onde eu estou mais ou menos. Sim, mas não está aqui nada, se calhar. É por estar para todos. Sim. Mas tu há bocado disseste que tinhas dois e eu só tinha um. Isso é porque quando eu já fiz este mapa... Ah, ok, ok. Ok. Quem fica a olhar para baixo? Eu fico. Caraca. Baza. O que é isso? O que é isso? Força? Não pode chegar lá em cima. Oh foda. Só foda-se, 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 foda-se. Pensei que era um dos alas estar para trás do meu. Pois. 6, for mudar uma. É, eu vou andar para trás do meu. Não? Não é não, isso é só difícil de ser. É aí. Hehehe Shotgun, cance nem eu Sweet Au A quem usa MP44? Ah MP44 Não, 44 É que eu vou mandá-la para o chão E tem boas balas Tem 180 Pode ser, estou com 64 Não, vou apanhar Shotgun para ir já comando balas Aqui Parece que é bem forte Claro E aí Que É Outro Outro E aí Pode abrir? Ponto número 1 Ponto número 1 Espera aí Só um segundo Força, quando quiser Não está aí nenhum robô, foi daqueles que tu dizes, não? Pois é, eu nem sei que nada com isso Por favor, se curtir bem Eu vou te acompanhar, já não sei de onde é que foi Eu 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 só sei de onde é que foi Eu não sei de onde é que foi O cara é de ficar atrás E aí um atrás Quem que disparou esse? Um E aí outro Um 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 É Um 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 Fui. Vamos lá preparar isto agora. Tome. com um homem aqui da qual os gatos vivos um tripmine aqui vou lá se o meu destino que eu posso fazer também que eu fosse arranjos bolas outro tripmine aqui Mousen tripmine full Está aqui Shotgun, está aqui Shotgun Alguém quer Shotgun ou pode se apanhar as balas? Não, apanhar as balas, apanhar as balas Não sei se você quer Não, não, não Onde é que está a morte? Uma aqui Outra aqui Ah, agora Onde estão vocês a apertar? Toma um pato, que boa assim que eles já estão em muitos lugares Algo Ainda não Não diz-me quando for Olha, queres ver? Algumas Isso Tem 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 Vamos lá, Mark. Vamos lá para baixo. Vamos lá. Não, mas para a frente. Vamos lá atrás. Vamos lá, Mark. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para frente a postura e tudo. Vamos lá para frente a postura e tudo. Vamos lá para frente a postura e tudo. O que é ali? O que é ali? O que é ali? O que é ali? Acabei de matar 7, cara. Ok, vamos aqui. Mas onde é que estás? Tenha-me calma. Ah, pois. É, é, é. Mas claro. Tá para o cara já ficar quietinho para mandar putada ali, cara. Plating alt, plating alt. Puta que pariu. Tá safe, tá com ele. Eu tinha poucos tiros por isso. Mais 8. Cuidado! Suicida! Suicida! Eu não sei como é que sobreviver estes caras. Tens que o matar e acho que dá um tempo antes de levantar. Ah, os caras daquelas... Suicida, suicida! Eu meti três pontos. Estás cansado que eu também já fiz oito... Só numa... E seis... E oito outra vez... Pô, vocês não sabem como é que andares como deve ser. Toma, é desfote, mamãe! Suicidas! Limite! Como? Desculpa, pô! Peço desculpa! Não! 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 Eu não sabia que eles levantavam. Eu disse da parte. Eu também vou precisar, para a certeza. Olha, mais dez. Deixá-os vir. Ainda há bocado mati uma ou ele saiu pela porta? Não! Não! Ah, pô! Deixá-os vir. Deixá-os vir. Eu só vou te rebentar, mas vocês não deixam. O outro rebentou bem. Eu ao também. Porque o outro não... Um de nós matou primeiro. Vou lá a cima. Eu nem sou um abuso. Ih, tá bem abusado. Fogo-te sem balas para o shot, porque é uma bocante. O lado da metredadora é tipo boss. Eu já tenho BD a ser no zócar É de usar a máscara Não sei porquê apetece Está aqui a balas para o shotgun Onde? Está aí a shotgun em cima Está aqui em cima, olha E tudo Ah, fixe, brilho Ah, foi por causa de cá para não punhar Ok, já tenho tudo Eu ainda vou escolher aí Devei buscar aquela... Eles vão fazer o spawn por trás nós É ok Mas se eu quero vir buscar balas Acho que aqui deve haver balas ou não? Talvez Olha aqui, olha aqui a shotgun em casa E é ammo S8 é ammo Eu sou f*** Como é que andas? De lado que não via Ok, tenho que ir buscar a minha carro E é já Olá Iis eu Ai, снимem Não, não vai E ai... Ah só Isso Ah, vamos! Ah, eu às vezes Ah, não vai Ah, eu às muitas vezes Ah, eu às muitas vezes Ah, eu às vezes Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde é que isso é? Ah, é aqui! O bullete! Increased! E agora eu entrei aqui, parecia-me, este mobílio parecia-me grande televisão, só pensei grande, eu sei Deus. Suicidas? Afasta-te. Eu estou feliz. Os gols se encontram nos primeiros clubes. Sim. É o que eu digo. Oh, meu Deus. Só o que a gente não se preocupa nos jogando de um inimigo encontrar. São slow motion. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui espontâneo. Não sei porquê, mas acho que a casa com um smiley deve ser boa. Onde está uma casa com um smiley? É aqui. É, eu sei falso. Não, não vai para aí ainda. Sou objetivo. Também não é que há muito mais ganho. Não sei. Pode haver coisas dores ou tudo assim. Não há em nada boxes. Não, está ali por aqui. Hum, vai para lá. Já conseguiram isso tudo? Já. Por um deus. Aqui há bolas e isso tudo. Olha, diz aqui é M1 carbine, é que querias? M1 carbine. Ah, está aqui um revolver, já foste. Ah, mas tu querias um revolver, tinhas de dar bocado. Não, mas agora já tenho, cago. Merck, não querias M1? Não, não, não. Deixa cá, deixa só espereitá-la. Onde é que ela está? Está aqui encostada, é esta. Só a ver como é que é isto. Não parece, mas é a minha peixinha, que agora não consigo agarrar. Devemos ir? Está aqui uma arma nova. Ah, já sei qual é. Fogo. Atenção, estão já aqui combustíveis, por isso tantos. Isso aí vem muitos cajos, com certeza. Estava a aliar armas para rockets. Atenção, não esquece do trabalho. Ah, atenção! É igual, tenha que usar, já! O caso é que não temos muito ponto de duxito! Pois. O que é esta cena? Que é esta cena? É o coração. Esperem para o ponto brilhar. E aí Ah, isso está bem aqui, meus coisos. Lá, 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 em NIR! Você está falando que me deixaste certo tempo? Sim. Não é um panor de... Sniper. É um T-44. Sniper, não vou dizer que é um P40 Cosmos. Seria muito específico, não é? Sim. Pô, eu já tinha direito de me acertar. Tens a noção que isto vai ser TTC, Merck. Sim. E o que tu acha que está bem? Sim. Eu acho que é um P40. Eu acho que é um P40. Oh, não é? Estou atrás. Preciso de carregado. Este estava visto. Atrás, atrás, atrás. Estão vendo aí? Sim. Ah, conecto. Ih, olhei para trás, olhei para trás. Carrega espaço. Passou, 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 passou. Ué, God. Isto é que é muito o inchado de que já... Ah, agora zombis, finalmente. Acabou. Escoletos. Isto não é igual de tantos. Mete-nos dentro da casa. Merda! Cuidado. Há ganhos para o outro que não é. Ih, canaí. Já matei um. Já matei um. Já matei um. Já matei um. Não vai dar. Tem de segundo. Você não trouxe o timer, você não trouxe o timer. Você não trouxe o timer. Eu agradeço um pouco. O pior é que eu sei, amor. Olha ele. Onde é isso? São tão bonitos. Sight. Estão queridos, estão fofidos. Estão todos. Estão adoráveis. Bastear as casas. Bastear mais as coisas. Oi? Já? Já. Não vais para aí, não vais para aí. Estão já cá estão. Então, cuidado deles. Mandei-lhes um abraço. Tem aqui o WES. O WES acenas. Oi, vamos ter Q-boxes. Tipo, supplies e granadas, assim. Está sempre feito. Olha quando a carro estava sem balas. Eu vou ver se. Sim. Ainda tenho muitas campas. Quatro. 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 Dóxido. Não, que eu estava meio em baixo, mas eu disse, dico, tchau. Quatro. 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 Objetivo completo. Tivemos que vir para aqui para explodir os garros Ou não Tivemos a área Não, não esquece Tivemos que meter dentro da casa Ok, já não sai da casa Sinto muito seguro aqui Pois, por que eu tive o meu shotgun? Então, por isso mesmo, eu vi o shotgun na frente Vamos ver se o meu shotgun é para trás Ok Que medo tens, né? Só falta o plano Pelo cacau Então é bom o plano ou não? Não é bom o plano Mata aqui este Foi Não é bom o plano? Não é bom o plano 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 Achei Deu de boxes E lá Bidding out Intento 2 Não digas nada E até pra cá Um Dois A séria O que é isso? 4 4 4 4 4 4 4 4 É por isso que eu adoro este revolver 5 É por isso que eu adoro esta chata Fuck off É por isso que eu adoro esta chata Por isso não me digas isso É Não, é com o teu revolver Tem chata Se queres o revolver eu trago contigo Não, não, não Não sei se adores por isso é Juro que isto é um abuso Por acaso é bem fixe este ebay O ebay é mq6 Não é? Eu marco qualquer coisa Ah, agora é que estou a apanhar meu 6 tipo para tudo Agora Isto acabou Deve ter ido mais cheio Aqui Estou agora durante 10 segundos Cara Com licença z É o meu nome. É isso, mais é mal pra achar. Eu já estava com falta dele. Olha, dinamite. Não reclama, mas ainda levava mais. Não importava de encher os bolsos desse tipo de jogo. Está aqui uma shotgun. Está aqui uma. Como é que se chama a tua shotgun? Shotgun. A minha... Não, mas a minha... O nome dela... Ah sim, é essa. Doze-gal com shotgun. Não, é quando eu a apanho só diz shotgun, por isso. Ah, foi de choque. Ah sim, mas quando a metes ela ganha outro. Mas sim, por três, por desprezo. Shotgun. Não, por ti, me pensei. Está aqui uma. Três. Três de 25. Pronto, até com ela. Ah, também estou em boa. Estão redis? Yep. Não, espera. Está ali o cara. Está ali o cara agora. E lá, até de material. Oh, dinamites. Está bagagem para esperar a outra sniper. Eu não. Gosto muito da minha. Só com a minha que me dá bem. A merda é que eu sempre fui um que espero e que outra não morra Queres tu guardar shotgun então? Que eu vou outra para ficar com mais bolas? Eu vou na, na boa, na boa É passe, é pá, não te afoca o boxes Eu tenho municípios sociais Mas queres o revólver? Com o revólver eu nem uso assim muito Eu tenho revólver Anda cá Mark Tem que andar o Luger Anda cá Vou experimentar a Gower 43 Anda cá buscar o revólver Agora tenho uma Tokarev com... Tens ali Olha boa, obrigado Onde está a tua? Tokarev É, não usaste a outra, a Cobalt É que tem mais dano se não me engano Mas é, bora lá Bora Bora Bora, vamos Tá, eu mato e o Sniper Quem mata o Sniper? Vocês Tu olha Agora também temos Sniper Sniper lá em cima da igreja Já foi Você sabe o que a cara tem no controle de esquerdo? O gajo aponta a arma sem... Sim Não, não, meta-se um mais à frente e outros mais atrás, para o caso dos suicidas virem, são mal ruins E a cara tem no controle de esquerdo, em uma troca para o caso dos suicidas virem, são mal ruins Não, 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 não Não, 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 não. 2x1 2x1 LOL 2x1 LOL 2x1 E 2x1 outra vez? Acho que não eram 3 rodas Cuidado, pois, eu também vi isso já muito tarde, evitei recorrer a Emil Eram 3 rodas, bem parecia Não, não, não foi isso, o gajo ainda estava morto E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer um 4.30 ou... Ah, eu acho, eu acho. É 0. O que é que é que há aqui nesta vez? Nada. Nada. Vais tu arrumar a... Eu vou arrumar. É tudo. Tu é que estás onde acaba fica. Não apanhas as balas para o EBA para eu também apanhar. Eu já tenho tudo a nossa. Vamos lá. Não precisa apanhar as balas. Não. Fogo. Vamos lá com a presa. É isso mesmo. Merda, quem mais ajuda? Já pode, pode, pode É agora os escritos, ou não? Não sei. Se for já sabes. É. Anda para trás. Merda essa, é tripmine. Boxes para trás. Pior é esta tripmine que foi agora aqui posta. Que é uma merda. O que é que foi? Esta tripmine. Mas é de propósito para as coisas. Há lá boas as cenas destas em cima. Que daí disse tudo um bocado só. Onde está? Agora não vem ninguém. Quando fomos a fugir do gás da metrador vamos para a esquerda. Está bem. Acho que temos suicidas daqui um pouco, não? Sim. Sim, suicidas. Anda para a esquerda. Foda-se. Estão no chão, ou não? O revolver é um albuxo para chegar a esta metrador. É um revolver não albuxo para chegar a esta metrador. É um albuxo para chegar a esta metrador. É um piloto para chegar a esta metrador. Well... Foi um piloto para chegar a esta metrador. A pera? E o humano Olha.. Suicida Foda-se! Ah.. Explodiu tudo! Explodiu tudo! Emboxes! Rápido! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não consigo levantar! Ui! Eu tô no meio disso tudo! Esquece! Ih! Já que tal de machinha! Já fui também! Já! Esquece! Caraca aí já! Vem mexer-te! Deixa eu entrar agora ué! Não! Deixa não! Deixa não! É que é um jeito de criar! É que o E.B. vai apanhar a seguir! Ok! Vai embora lá! É só este pecado! A shotgun é que eu preciso dela! Você nasce? Não! Não! Para! Não é até mesmo! É o mesmo que eu saí! De frente Outra vez? Se não podiam isso tão cedo Sempre a fazer double nestes gajos Sempre a fazer double nestes gajos Outra vez? Este deu-se mal que apareceu-me aqui à minha frente Cuidado Eu acertei na cabeça dele E agora saí Tu falhaste todos e eu acertei os dois Foi eu mesmo Eu acertei na cabeça dele Eu vi o Mark a falhar os outros dois e acertei eu Um 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 Tá bom então, eu só ir buscar a arma Já lhe tirei a cabeça Pô, este cara já acho que não... não olha É que não estou a ver a direita ainda Ah, pois não, a direita Ok O que é sério? O que é isso? O que é isso? Sim Marc, a direita Sim Você não pode ir até esquerda? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok... Suicidas Se eles vierem pela esquerda estão lixas Just think Olha Depende dos dois olhos, não me engano E vai um? E vai um? Foda-se, 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 caralho Eu tinha a mira posta do meu vídeo Obrigado por tudo Quebra, cara? Foda-se, cara Alguém Se a esquerda Se a esquerda Se a esquerda Desculpa, tive que responder isso tudo. Machine gun, machine gun. Eu estou aqui do lado. Merda, merda, merda. Boxes, machine gun. Estou a tentar limpar. Estou a tentar limpar o caralho. Estou a tentar limpar. Merda, Fernanda. Merda. Que lado está? Direito, acho que. Não, esquerdo. Vem do lado direito. Eu acho que já o matei. Eu acho que já o matei. Não está aqui em cima. Não, está aqui em cima. E agora? Não, ainda não, ainda não. É assim, é que eu estou, merda, merda. Estou no pelt. E as escadas da direita. Eu também. E o gajo está... Bem, ainda calma. Vai, vai dar... Vida as costas, não. Vai, 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 vai. Eu tenho shotgun. Malta. Obrigado. Mano. Vamos lá. Men bang, tua liberamente. Para lá,ien... Mano. Eu tenho esperando. Presta o SAP, é guardado,ADOS doOom. Mas eu não adorando. Liber brancos. Você deve ver com ratio 1. Final GRÜNEN. Não é uma senhora. Acabei de fazer um alcançamento. Oi, também eu. O meu boomstick. Eu deixei. Wow, o que foi isso? Boa tronada. Eu acho que é difícil, mas eu acho que não. Não, nada, desse lado, do lado direito. Estou sem balas. Vamos ver se aqui. Já está. Está aqui um gajo. Ainda estou com esta, Fogo. Tem que ir trocar. Secure a tronca. Esta aqui é muito boa pitcher para os bosses. F***. Na sério, isso é normal, caralho. Só sei que mandei um rocketfish logo, 8 tem um. Admira-te, um... ...mova zucca dessas. Agora tem uma SVT, qualquer coisa. Está lá em cima? Você sabe onde você vai? Ah... Não sei. Está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. É a SVT? Sim. Porque está aqui... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Então... Onde está? Você está a usar o quê? É a SVT-40. Está aqui. Sim. Você sabe que estas caixas aqui... ... estão muito feitas. Sim, sim. É só para um sniper. Sim. Um dinamite aqui. Ah, bora lá segurar o... Não sei como é que funciona, tem um dinamite. Dinamite? É só para gás neve. Carregas neve, tudo bem. Depois como é que as podes? Teste de esperar dela. Mas acho que dá para fazer tipo... ... um rastilho. Pois, acho que é isso. Porque dinamite, suposto também não as podes quando se toca. E pronto. Está feito. Foi f***, mas está feito. Foi f***, mas está feito. F***, está f***. Dou a 3x ou o que é que foi?